Olá, meus amigos! Meu nome é Sandra... Olá! Bem-vindo ao meu canal Mamãe Vegana. Meu nome é Sandra. Hoje eu queria fazer um pão italiano pra vocês, que é a famosa focaccia. Na verdade, a gente pode decorar ela assim como uma pizza. Pode botar em cima o que vocês quiserem. Não tem limite. Tomate seco, tomate normal, azeitona, cebola, o que vocês gostarem. Eu hoje vou fazer com azeitona, cebola e alecrim. Vamos lá? Agora vamos para os ingredientes. Para a nossa massa, a gente vai precisar de trigo, água, azeite, fermento seco, açúcar e sal. E para o recheio, vamos dizer o que vai em cima, eu escolhi cebola, azeitona e alecrim. Agora vamos fazer a massa. Primeiro vai o trigo. Aí a gente vai fazer um buraquinho no meio. Aqui dentro a gente vai botar a água. O açúcar. O sal. O fermento. E no fim o azeite. E agora vou misturar. Não dá mais para misturar com a colher. Vou misturar o resto com a mão. Só para misturar bem. Quando a massa tem essa consistência assim, toalhinha por cima. E deixa a massa descansar assim por uma hora mais ou menos. E a gente bota num lugar meio morninho, né? Mais quentinho assim. Para o fermento trabalhar. Agora vamos ver como é que ficou a nossa massa. Deixa eu ver. Meu, ficou linda! Agora o próximo passo. Tirar a massa daqui. Botar a nossa forma. Botar azeite embaixo. Mais ou menos a mesma quantidade que foi dentro da massa também. Agora espalhar bem. Se vocês tiverem um pincel, vocês falam com um pincel. Eu não tenho, então vai com as mãos mesmo. Beira linda também. Meu, que massa linda! O resto vai com a mão mesmo. Beira linda. Vou espalhar a massa bem pela forma. Isso é assim mesmo. Demora um pouquinho, mas uma hora a gente chega lá. Vamos tampar de novo. Deixar descansar mais 30 minutos. Aí vai para o forno. Passaram uns 30 minutos. Vamos ver como é que ficou a nossa massa. Meu! Isso sim, tá linda! Vamos passar mais um pouquinho de azeite. Furar com os dedinhos. Pronto. Agora nós vamos botar, no meu caso, a azeitona. A cebola. Depende de vocês. Eu gosto bastante de cebola. Alecrim. E eu ainda vou botar uma pitada de sal. Só assim um pouquinho. E agora essa beleza vai no forno pré-aquecido 220 graus. Por uns 20 minutos, mais ou menos. Aí já tá pronto. Não bate com força, porque senão a massa pode cair. Prontinho. Quando fica assim, crocante, assim, em cima, aí tá pronto. No meu caso, como o meu forninho é muito pequenininho, demorou um pouquinho a mais. Eu acho que foi uns 40 minutos, mais ou menos. Mas a gente vai olhando e quando fica assim, douradinho, aí tá pronto. E agora vamos cortar e comer. Bom, tá bem fofinho por fora. Por dentro. Tá prontinho a nossa focate. Olha como ficou bonito. Por fora tá bem crocante e dentro bem fofinho. Vamos experimentar como é que ficou. O cheirinho já tá ótimo. Hum! Ficou muito bom. Se vocês não gostam de comer assim, sequinho, dá pra fazer molinho junto, não sei. Depende de vocês. Eu já gosto de comer assim. Ou de noite, comer assim, tomar uma taça de vinho e comer isso aqui junto, fica muito bom. Ou com churrasco vegano, obviamente, né? Mas fica muito bom. Vocês vão adorar. Hum! Hum! Se vocês gostaram desse vídeo, me deixem um like. E se vocês querem ver mais vídeos, se inscrevam no meu canal. Tchau! 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 Obrigado.